Um remédio amargo e uma dose elevada. O pacote fiscal do governo federal anunciado nesta segunda-feira provocou debates tanto na Câmara Municipal quanto na Assembleia Legislativa. Na Câmara, vereadores do PT tentam minimizar o impacto. Felizmente, quando a economia vai mal, nós temos que passar por esse momento difícil. Nós sempre combatemos a questão do arrejo salarial, que não está na pauta, mas que é preciso a gente saber que o país, nesse momento, passa por uma crise muito forte economicamente. Por outro lado, há aqueles vereadores que entendem ser um pacote de maldades e que a conta vai ser paga pela sociedade. Pacote de maldades. Quem está pagando a conta é o povo brasileiro, infelizmente, e a conta do desarranjo administrativo, da organização, infelizmente a gente fica muito triste, cortando o reajuste de servidor, a possibilidade do acesso ao emprego pelo concurso público, cortando quase 4 bilhões da saúde, quase 4 bilhões do PAC, quase 5 bilhões do Minha Casa Minha Vida, além da CPMF que está voltando e quem vai pagar é o trabalhador. É um pacote pesado para o povo brasileiro. Nós que estávamos esperançosos, mas em nove meses só de uma nova roupagem de governo, nós vemos os destroços em que nós temos que nos submeter. Aqui na Assembleia, os deputados também comentaram o pacote da presidente Dilma Rousseff. Há aqueles que defendem e outros que entendem que foram duras demais as medidas, segundo eles, que caem nas costas da sociedade brasileira. O deputado do PDT, da base do governo, o doutor Hélio, minimiza também e diz que as medidas tomadas pelo governo são para o ajuste fiscal e que todos têm que dar sua contribuição. É um conjunto de ações que são muito duras para a sociedade, porque é muito duro e difícil o momento que o Brasil vive. Eu acho que há um compromisso de todos e é preciso que haja um entendimento entre o poder executivo, o legislativo. A oposição tem outra versão. Para ela, o pacote anunciado nesta segunda-feira sacrifica ainda mais o povo brasileiro. O governo já foi, já voltou com a história da CPMF. Há duas semanas atrás recuou, agora volta. Me parece que não há um norte, o governo está completamente perdido diante da crise econômica e da crise política. A gente vê, ainda com bastante preocupação, mas já visto também as declarações que nós já pudemos escutar, inclusive de próprios senadores e deputados do PT, criticando a proposta de ajuste fiscal. Então a gente crê que realmente precisa de muita discussão, de muita conversa, de muito diálogo, porque a gente vê que realmente a população não está a fim de pagar essa conta do governo federal.